Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613799586637995867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! Hoje vamos falar de um problema que atormenta a vida de milhares de crianças e jovens. O bullying, uma forma de agressão contínua que ameaça a integridade física e emocional das vítimas. O problema ocorre nas escolas públicas e particulares e também ultrapassa o muro escolar, alcançando a internet e as redes sociais. É o chamado cyberbullying. Quais as causas e as consequências do bullying? O que governo e sociedade podem e devem fazer para prevenir e combater essa violência? Quais os desafios nessa área para as políticas de promoção dos direitos das crianças e adolescentes e dos direitos humanos de um modo geral? Vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de trechos do programa Inclusão da TV Senado sobre o tema, com direção e reportagens de Solange Calmão. São nossos convidados no programa de hoje, Carmen Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e José Augusto Pedra, psicólogo e coordenador nacional do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o bullying escolar. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Olha para mim, o que eu sou? Bem alto? Não, sou um ogro! A figura desse ogro esverdeado, além de encantar crianças e adolescentes nas salas de cinema, é também usada como instrumento de chacota e deboche entre os adolescentes. Afinal, quem é que gosta de ser comparado a um ser gordo, estranho e feio? O simpático Shrek superou o medo, deixou para trás a solidão da floresta, por insistência de um burro falante. Há quem diga que o gordinho esverdeado sofreu bullying. Não sou eu que tenho problemas, ok? É o mundo que parece ter um problema comigo. As pessoas olham para mim, Ah, socorro! Corram! Um ogro enorme, horrível! Ah, elas me julgam antes de me conhecerem. O Shrek, para mim, é a maior representação de alguém que sofreu bullying. Era desprezado, ninguém aceitava, tanto que ele vivia num pântano. Ele começou a acreditar que ele não merecia o carinho, a amizade de ninguém. É com esse jeitinho todo especial que os alunos deste colégio aprendem a identificar, se prevenir e não praticar o bullying. E de forma lúdica, eles aprendem direitinho a lição de cidadania. Eu aprendi que a gente não deve humilhar, não deve excluir as pessoas, deve abraçar, como se fala. A psicanalista Siomara Snyder, especialista no atendimento de crianças e jovens, que apresentam algum distúrbio emocional, explica e define o conceito de bullying. O bullying significa que a pessoa está passando por agressões, né? E tem dois tipos de bullying, né? Tem o bullying direto, que são agressões físicas mesmo, né? A uma pessoa. E tem o bullying indireto, que são agressões psicológicas, né? Que se faz a uma pessoa. Então, o bullying, né? Que é o que pratica. Geralmente, ele é assim, uma criança que traz já em si as características de ser mais agressivo, né? Ele é uma criança que, na dinâmica familiar dele, ele tem, digamos assim, falta de limites. A psicóloga e professora da Universidade de Brasília, Penélope Chimenez, diz que as famílias procuram mais ajuda para os filhos que são vítimas. Nós, na maioria das vezes, somos procurados pelas vítimas. Os agressores dificilmente procuram. A não ser que eles venham para a terapia por um outro motivo, e aí o motivo de serem agressores do bullying acaba aparecendo. Então, nós recebemos essa criança, nós a acolhemos, nós fazemos orientação de pais, nós vamos à escola saber o que realmente está acontecendo. A gente acaba descobrindo que na história dessa criança, em várias situações, ela também foi vítima, né? De algumas desavenças familiares, aí de... E ela sofreu, digamos assim, de algumas faltas familiares, nesse sentido de ser também tratada com respeito. No caso do agressor, talvez as consequências venham um pouquinho antes. Se ele continuar com esse padrão de comportamento em outros ambientes, provavelmente as outras pessoas não vão aceitar, e ele vai sofrer as consequências. Os pais aí ajudam muito. Se é uma criança que tem uma estrutura familiar adequada, acolhedora, e que, digamos assim, escuta essa criança, que dá atenção para ela, possivelmente ela não vai ter nenhum problema de imagem. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha para ajudar pais e professores a aprenderem a identificar, prevenir e ajudar na erradicação do bullying. A cartilha é pequena e fácil de ler. São apenas 14 páginas, contendo perguntas e respostas que prometem ajudar os leitores a entender este fenômeno mundial que tem atormentado a vida de milhões de crianças e jovens no ambiente escolar. Ela é focada nos alunos, professores, pais, mas também nos profissionais de sistema de justiça, de saúde, assistência social, enfim, toda a sociedade, dada a necessidade de reconhecer o bullying quando ele acontece. E a cartilha traz essas informações sobre o que é o bullying, como reconhecer, por que o bullying é algo muito sério, que não pode ser tolerado pela sociedade e que precisa realmente ter uma atenção. O texto contém inúmeras sugestões para prevenção desse mal, que a cada dia faz novas vítimas. As consequências são danosas e elas podem ser tidas como, por exemplo, evasão escolar, baixo rendimento escolar, sofrimento psíquico e pode ser o início, o fato gerador de doenças psíquicas, como depressão, por exemplo, e há casos registrados, situações extremas, até de suicídio. O bullying pode ser caracterizado, sim, como crime, quando ele se apresenta na forma de agressões, por exemplo, que podem redundar em lesão corporal, leve, grave, casos de morte seriam qualificados como homicídio, também podem qualificar como injúria, difamação. E, além das consequências ou caracterizações de natureza criminal, se for praticado por um adulto, ou infracional, se for praticado por um adolescente, também há consequências na esfera cível, como danos morais, que geram um dever de indenização. É desta forma aparentemente invisível que acontecem as agressões nas salas de bate-papo, blogs, sites de relacionamento, redes sociais, que a cada dia ganham novos adeptos e seguidores. Muitos jovens elegeram a internet como a mais eficaz ferramenta para ameaçar, humilhar e intimidar uma pessoa. Por meio de palavras depreciativas, palavrões, fotos e vídeos, eles atacam e ofendem virtualmente o suposto inimigo. Tudo acontece quase instantaneamente. É o chamado cyberbullying, ou bullying virtual. A internet amplifica tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O cyberbullying é eu fazer o bullying utilizando os meios digitais, a internet principalmente, para propagar o bullying. Só que essa propagação alcança muitas vezes fora da parte física da cidade, chega a níveis mundiais, fazendo com que o impacto desse bullying seja muito mais forte para quem recebe o bullying. Este consultor de redes e especialista em segurança na internet explica que o agressor não se esconde apenas por trás de um computador para atacar sua vítima. Agindo com mais ousadia, os xingamentos são substituídos por vídeos e fotos postados na internet com a intenção de denegrir a imagem de alguém. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular, ficou muito fácil. Então quando acontece uma situação de intimidação no colégio, ou então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento, e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. Ou um vídeo, eu filmo aquilo tudo e mando aquilo para a internet, na mesma hora. O que alguns agressores não sabem é que a qualquer momento, eles podem ser identificados e punidos judicialmente. Na internet, tecnicamente, existe um endereço IP. É um identificador único que você tem para cada dispositivo na internet. Dessa forma é possível você rastrear quem originou, mesmo aquela pessoa pensando que está anônima. Então a gente tem uma falsa impressão de que está anônima na internet. Então você pode provar o crime? Você pode provar, inclusive legalmente, através desses logs de segurança, você pode chegar, sim, ao agressor e processá-lo. Essa estudante de 12 anos acessa diariamente vários sites na internet. Ela diz que nunca praticou e nem sofreu bullying virtual e que apesar do tempo que passa em frente ao computador, navega com segurança. Eu não aceito as pessoas estranhas que eu não conheço, eu não fico falando com eles. Lara é uma adolescente que respeita as diferenças, Por isso, é radicalmente contra a prática nociva de intimidação virtual. Porque apesar de todas as diferenças, todos têm seus direitos e eu acho ruim porque os outros ficam ofendidos. Esses são os sites que Lara gosta de frequentar. O Orkut, onde eu coloco fotos, mando recados, o Facebook também para isso, o WeHearted, que é só de fotos, coloca fotos que a gente gosta, o Hotmail, que você recebe e-mails, o MSN, que eu fico conversando com os meus amigos, e o Twitter, que eu falo o que eu estou fazendo, eu converso com os outros. Magoam muitas pessoas e todos nós somos iguais, assim, não precisamos fazer isso. Caitlin, a amiga de Lara, também é contra todo tipo de agressão. Ela diz que navega pouco na internet. Meus pais não deixam eu ter muito Orkut, Twitter, essas coisas. Você sabe como navegar com segurança na internet? É, eu nunca adiciono as pessoas desconhecidas, só, eu não entro em sites de relacionamento, porque também é muito perigoso. Você alguma vez sofreu violência na escola? Pode ter sido verbal ou físico? Já, já sofri já. O que foi? O que aconteceu? Ah, piadinhas, piadinhas sobre gordinha, que eu sou meio gordinha, aí, de vez em quando, brincadeira, assim, simples. Como é que você se sentiu? Ah, é chato, né, mas é normal, escola. Você acha normal ser agredido na escola? Não, não é normal, mas todo mundo zoa, zoando mesmo, brincadeira. Alguma vez alguém já fez essas brincadeiras de mau gosto com você? De vez em quando, sim, principalmente o Marcelo. O que ele faz? Ele fica me chamando de vassoura, essas coisas, sim. Mas por conta do quê? Porque eu sou magro. E isso faz o quê em você? Te incomoda? Me incomoda muito. Deixar as pessoas tristes, né, qualquer um. Se a pessoa não respeitasse, ia deixar a pessoa triste, né? Você nunca chegou pra ele e falou isso? Legal, ô, cara, isso me incomoda, me deixa mal. Já muitas vezes eu falei, só que ele não respeita, aí não posso fazer nada. Por que você não atendeu ao pedido do seu colega e parou com a zoação? Mas também ele me chega também. Ele me chega também, aí a gente fica brincando, assim, um lá e cá também. Ele chega no cabeção, aí eu chego no vassoura também. Quais coisas aí. E que tal agora aqui, diante da TV, vocês selarem um acordo de cavaleiros, de vocês não mais ofenderem um ao outro com esses apelidos que incomodam? Que tal? Posso gravar isso? Desculpa, Max. Desculpa também. É assim que funciona a proposta desta escola pública. Ter um mediador para solucionar os conflitos nas salas de aula. Na prática, a mediação é feita por alunos treinados pela professora Flávia Beleza. A mediação é um método de transformação do conflito. Então a gente não pensa em resolver, porque resolver é como se fosse matemática, né? Então a gente transforma o conflito em algo positivo pra sua vida. Então você percebe o conflito, você transforma. Transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo pra dentro da escola, né? Democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. Para ser mediador, o aluno tem que ter espírito de liderança, se voluntariar para fazer o curso específico na própria escola, que dá direito a diploma e tudo. Você dá um curso teórico, depois a prática, e a gente continua supervisionando os atendimentos, que aí eles vão também discutindo os conflitos, né? Vão crescendo com o conflito dos outros. Então pro mediador é duplamente benéfico, né? Camila é uma das mediadoras do colégio. Exerce forte liderança sobre os colegas de turma. Até se tornar mediadora da paz, ela aprontou muito. Eu era muito encrenqueira. Eu tomava as dores não só por mim, mas pelas outras pessoas que estavam comigo. Eu brigava, eu tomava a briga minha e de outras pessoas. Eu brigava por mim e por outras pessoas. Eu era o capeta. A primeira coisa que os alunos fazem no curso de mediação, o que eles aprendem, né? É a dialogar. Então o depoimento de qualquer um deles que a gente pega é eu parei de bater. Eu respondia muito, meu pai não dava certo. Meu pai com minha mãe, eu brigava muito com isso. E hoje é diferente. O Centro Educacional São Francisco teve a iniciativa de implantar o programa Estudar em Paz, mediação de conflitos no contexto escolar. O objetivo? Acabar com a violência entre os alunos. Eu acho que esse papel a escola tem. E é talvez o nosso diferencial. A gente tenta fazer com que o aluno goste do ambiente escolar, que ele se identifique com os professores, que ele tenha nos professores as referências positivas ao que a sociedade não está mostrando. Bom, vamos à nossa conversa. Bom, temos aqui dois psicólogos. Gostaria que vocês comentassem as causas e as consequências do bullying. Secretário, por favor. Bom, é interessante a gente observar que tanto o perfil do agressor como da vítima, inclusive vários estudiosos apontam que não há muita diferença. Inclusive nós temos às vezes autores e vítimas. Que é quando, por exemplo, alguém que quando é vítima revida a violência e aí se torna um autor também dessa violência. Então, nesse perfil tem um fio de conexão que está relacionado à autoestima. Enquanto a vítima tem uma autoestima, digamos assim, baixa e visível, declarada, nós também encontramos a mesma baixa autoestima em quem é o autor da violência. Só que daí, digamos, ele tenta disfarçar a sua baixa autoestima justamente por um sentimento de superioridade. Então, digamos, do ponto de vista psicológico, há um traço narcisista colocado mais fortemente na autoria do bullying. Então, isso é importante quando a gente vai ter estratégias, porque são estratégias diferenciadas que você vai ter com o autor e vai ter com a vítima. E, em geral, esses autores, os agressores, eles já sofreram algum tipo de violência? Olha, em pesquisas realizadas e até no trabalho que nós temos feito, trabalhos em escolas, nós constatamos que 80% dos agressores alegam que foram agredidos com a mesma agressão que agora eles estão reproduzindo. Portanto, eles estão reproduzindo a violência que sofreram. E é interessante nós considerarmos, porque o que nós observamos? Nem sempre o agressor tem um traço familiar complicado. Na verdade, eles apresentam forte senso de liderança, conseguem se sair bem de situações difíceis, conseguem cativar a atenção e persuadir os colegas, muitas vezes, a perseguir um outro, que apresenta-se, geralmente, em desvantagem de poder, dificuldade ou habilidade de defesa, e não sabem se sair bem de situações difíceis. Geralmente, são os alvos preferidos desses grupos de agressores. Nunca é um agressor no fenômeno do bullying. Geralmente, ele está cercado de dois, três agressores. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o agressor, ele traz um traço de insegurança muito grande, e de covardia, porque nunca é um agressor sozinho. Ele se vale do apoio de um grupo para perseguir um terceiro. Ele lidera um grupo para agredir. Ele lidera um grupo e ele tem um forte senso de liderança. E na estratégia que nós apontamos, é aproveitar essa capacidade de liderança dele, e temos experimentos em escola, que nós realizamos o trabalho, que muitos agressores, quando percebem, tomam consciência do mal que estão provocando, mudam de atitude e passam a ser solidários com aqueles mais fracos, passam, então, a mudar o comportamento. E é interessante, nós notamos que a escola anseia por um ambiente de paz. Os próprios alunos. E nós tivemos casos de agressores que admitiram assim, olha, realmente eu sou um agressor e eu não percebi o que estava fazendo, mas eu quero mudanças. Agora, por definição, o bullying é uma violência, vocês dois comentarem isso, entre pares, por exemplo. Isso. A gente vê casos, relatos de professores que humilham alunos. Isso não se caracteriza como bullying. O bullying é entre pares. Entre pares e desvantagem, porque é isso que o professor referia. Você tem alguém que se sente superior ao outro, e o outro tem algum tipo de desvantagem colocada. Pode ser uma desvantagem física, pode ser social. Então, do ponto de vista de direitos humanos, o bullying é uma violação de direitos, na medida em que você tem uma intolerância a essa diferença. Essa diferença aparece como algo de desvantagem, seja porque é pobre, seja porque é gordo, seja porque é gay. Então, acho que é importante, porque às vezes os pais, digamos assim, minimizam essa situação achando que está pegando no pé. E que isso é normal, isso também aconteceu comigo, quando eu era mais jovem. Ou a própria escola também minimiza este problema. Só que os depoimentos que nós escutamos falam, desde quem sofre esta violência, é com dor. E é uma dor não apenas que leva a um sofrimento psíquico, uma depressão, uma ansiedade, mas às vezes o que é pior, ao isolamento, numa fase que é a adolescência, onde é fundamental a sociabilidade. É preciso nós entendermos bem o que é o bullying, para entendermos também o que não é o bullying. Quando nós começamos esse trabalho de divulgação, ninguém sabia o que era bullying, e preocupávamos na identificação, diagnóstico e encaminhamento. Então, o bullying é um conjunto de comportamentos agressivos. São comportamentos agressivos, intencionais, repetitivos, adotados por um ou mais alunos contra um outro, geralmente em desvantagem de poder ou força física, sem motivo evidente. Gera sofrimento, gera dor, gera angústia, raiva reprimida, pensamentos de vingança, promove muitas vezes depressão, e principalmente um senso de que a vida não vale a pena. Então, há casos nessa fenomenologia de vítimas que chegam ao limiar da sanidade, do sofrimento, não é? E planejam um ataque à escola, aos agressores, seguido de suicídio. Bom, o caso lá do Rio de Janeiro. Exato. Isso, Columbine, Paduca, Springfield, Carme de Patagones, na Argentina, no Brasil, tivemos em Caiova, interior paulista, tivemos em Remanso, no interior da Bahia, esse caso de Realengo. Agora, é importante considerar que existem critérios de identificação. Então, o bullying, para que seja bullying, ele precisa preencher quatro critérios. Do contrário, não é bullying. Então, precisa ser repetitivo. Uns pesquisadores falam em dois ataques, três ataques, mas o que nós temos visto é que, dependendo do ataque, pode trazer traumas gravíssimos. Então, é preciso ser repetitivo num período de tempo. Segundo, que haja desvantagem de poder ou força física entre agressor ou grupo de agressores e a vítima. O caso, por exemplo, de Remanso, no interior da Bahia, o principal agressor tinha 15 anos contra a vítima, que tinha 17. Além disso, não tem um motivo evidente, não tem um motivo que justifique o ataque. É porque é alto, como a colega disse, é alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, tem algum traço, ou é negro, ou é gay, enfim, e que não apresente habilidade de defesa. E o último é que causa constrangimento. Então, é brincadeira, nós costumamos dizer isso já há alguns anos, quando todos estão se divertindo. Agora, quando um se sente constrangido, envergonhado, humilhado, machucado, e aí sim ele tem o direito dele violado, neste caso, então, preenchendo os quatro critérios, é bullying. Agora, não sendo assim, é um ato de agressão e é um ato infracional, passível de punição pelo ECA. Então, é realmente importante considerar. Agora, nem toda discriminação se torna um bullying, né? Por exemplo, racismo, homofobia, pode ser um caso isolado e que a pessoa revide e que se defenda e que aí não se torne bullying, né? Nós vimos hoje um caso que eu queria só aqui comentar, que foi divulgado hoje, de uma menina no Paraná, uma adolescente de 15 anos, ela foi agredida por sete alunas no banheiro de um colégio. A mãe da garota, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia e ela foi agredida por ser negra. Ela relata, ela diz que as colegas bateram nela dentro do banheiro do colégio e as colegas deram chutes, socos, pularam em cima dela até ela cair no chão e ela relata que ela vinha sofrendo há cinco meses, sendo chamada de macaca, com várias agressões verbais. Aí, no caso, quer dizer, junta o racismo com o bullying, né? Não, só para comentar, esse caso é um caso... Eu diria que esse caso, ele é um pouco atípico, né? Porque é mais comum, nós temos diferenças de expressões do bullying entre os meninos e entre as meninas, né? A literatura demonstra de que as meninas ocorrem menos violência física, né? São violências mais de intimidação, de injúria, de fofoca, né? De maledicência, enquanto que nos meninos já há um componente de uso da força física, né? Desde a violência física, o uso de arma, né? Inclusive, na origem, a expressão bullying vem do bullying, que é o valentão e o brigão, né? Na expressão, no idioma inglês, né? Então, esse é um caso atípico de que o bullying entre as meninas se transforma em violência física. Bom, é importante considerar as formas de ataques nessa fenomenologia. Ataque se dá de forma verbal, moral, física, material, psicológica, sexual e virtual, que é o cyberbullying. E nunca vem sozinho. Uma agressão verbal vem seguida de um conteúdo moral. E é importante entender que nem sempre é através de uma forma visível. O bullying é velado. Então, o agressor intimida a sua vítima com um olhar, com um gesto, com uma atitude que a vítima entende ser para ela e os demais não percebem. Os educadores, os professores não percebem. Chega a extremos a ser uma coisa visível. Mas, normalmente, o bullying tem sua essência no fator de que é velado. É uma coisa que se dá entre agressor e vítima. Agora, eu gostaria de frisar um aspecto importante que vem sendo negligenciado. E eu já fui criticado anos atrás por ter afirmado isso, me censuraram, mas é um fato. O bullying é uma síndrome. É uma síndrome psicossocial. É um conjunto de sinais e sintomas. É uma síndrome de maus-tratos repetitivos. E é epidêmico. Ele tem um poder de propagação extremamente veloz. Mais veloz do que atos isolados possam na tentativa de conter, porque o bullying só se resolve em conjunto. Por exemplo, tem um vídeo, já foi divulgado na internet, mas eu gosto muito e eu poderia só citar a dimensão. Numa sala retangular, escura, no canto da sala, com a luz de teatro focado, quatro crianças estão brincando. A porta se abre no outro extremo, a luz acende, entra um adulto e no canto direito dele tem um boneco, aquele João Teimoso, que a pessoa bate e ele volta. E as crianças olham para o adulto. O adulto vai, a luz foca sobre o João Teimoso e ele começa a esmurrar e chutar o João Teimoso. Em seguida, ele sai da sala, não olha para as crianças. As crianças param de brincar, ficam atentas, aí uma a uma levantam e começam a esmurrar o João Teimoso. Então, nós precisamos entender que atos de violência, só de serem presenciados, já torna aquela pessoa apta a reproduzir a cena. Então, esse fato precisa ser considerado. O aspecto epidêmico. Nós nos preocupamos com a dengue, mas não nos preocupamos. E quando começamos a denunciar isso, foi possível prever a violência em escola, morte em escola. Agora, no mês de março, eu dei uma entrevista na TV Câmara e previa que haveria mortes, mais mortes em escolas. Acharam que eu falei demais. Não deu um mês, início de abril, houve o caso de Realengo e fizeram outra matéria, citando, mas como que o psicólogo veio aqui e nos avisou e nada foi feito. Então, realmente, nós estamos diante de uma epidemia, Lúcia. Secretária, nós comentamos sobre o agressor, sobre a vítima e, no intervalo, falávamos sobre a testemunha. Gostaria de comentar sobre isso? Então, o que o colega estava referindo é o fator epidêmico, ele só faz sentido se tem alguém que propague ou até mesmo, digamos, se acomplicie com esta ocorrência. Então, o grupo de colegas, ele é fundamental nesta situação. É alguém que testemunha, é alguém que, às vezes, estimula, provoca aquela situação, põe pilha, como a gente diz. E há aqueles que não estimulam, mas estão ali assistindo a cena, mas têm medo de intervir, seja por, enfim, serem revidados com violência ou com mesmo estigma, ou no popular X9, tem medo de ser alcaguetes daquele grupo. Então, quando a vítima, ela também fica muito perturbada no seu sofrimento e ela também não busca ajuda, ela não denuncia, você tem todo um conjunto de situações que favorece com que essa situação se perpetue naquele ambiente. E os pais, é muito difícil os pais identificarem também? É muito difícil os pais identificarem. Por essa ameaça velada, muitas vezes. E a necessidade também de que a escola oriente os pais, né? Tragam os pais para essa discussão. Pois é, pode comentar. Imagine, imagine, na linguagem deles, o que é pagar um mico na presença de uma pessoa, três ou quatro. Agora, imagine quando isso é público e notório. Ainda mais quando vai para a internet. Então, não dá para dimensionar o grau de sofrimento e o poder que essas testemunhas, no caso os espectadores, têm tanto para amenizar, fazer cessar, como também para reproduzir. E tem pais também que cobram, né? Você está sendo fraco, banana e tal, e vai lá revidar. Lúcia, nós, por causa dessa necessidade, nós criamos a escola de pais. Pais legais, filhos geniais, com palestras, sete palestras que passam desde o pátrio-poder, desenvolvimento da inteligência, personalidade e prevenção da violência. Porque os pais estão carentes de orientações sobre o modelo que se adota na criação dos filhos para a promoção da paz ou para a promoção da violência. Então, nós notamos nessa fenomenologia que os protagonistas dela, o agressor, a vítima agressora, a vítima provocadora, a vítima típica e o espectador passivo, no caso, são formados principalmente nas famílias. Então, quando chega o primeiro grande momento de socialização, que a criança vai para a escola, ali a gente percebe o surgimento dessa fenomenologia. e hoje o comportamento agressivo, não necessariamente o bullying, já se faz notório já 4, 5 anos de idade e as crianças já estão manifestando um comportamento agressivo. Pois é, isso é que eu queria que a gente também falasse um pouquinho sobre isso. Porque a minha geração cresceu vendo desenhos animados que é pancadaria pura, né? Tom e Jerry, Pica-Pau, Pato Donald mesmo e tal. Aliás, tem algum que não tem pancadaria. Pois é, e nós tínhamos, tinha muito apelido, eu tenho muitos amigos, dentinho, macarrão, bochecha, enfim, por aí. Mas não tinha, claro que existia o bullying, né? Sempre existiu, mas assim, não tinha essa violência que a gente vê hoje. O que mudou? É falta de limite, falta de atenção? Qual é esse contexto em que essa violência aumenta, secretária? Os estudos demonstram, inclusive, que o perfil da família, por exemplo, do agressor, né? Ele é um perfil contraditório, né? Porque ele oscila desde uma negligência, né? De ausência mesmo, como foi referido, de não colocar limites, de não fazer, entre aspas, a supervisão, o acompanhamento da vida do filho, né? Seja até, e aí eu acho que isto é impactante, sejam pais que castigam em excessivo, né? Então, ou ficam de fora, né? Ou quando entram, entram com muita punição, né? E eu acho importante eu salientar isso, porque quando a gente está discutindo hoje o fim dos castigos corporais nas crianças, né? Há pais que ainda relutam em considerar que isto vai melhorar a educação dos seus filhos, né? Então, é importante, isto que foi referido, das famílias se prepararem melhor, né? E o se preparar melhor implica, em primeiro lugar, de ter mais presença na vida dos filhos, né? E ter mais tempo para estar com os filhos. Então, hoje a gente está vivendo um processo de muito distanciamento, né? Não dá para jogar tudo para a escola, né? Exatamente. Eu gostaria de continuar enfocando um aspecto interessante. No trabalho de capacitação que fazemos com educadores, com pais, com os alunos em sala de aula, foi notório uma pesquisa que nós realizamos com 12 turmas de primeiro ano, um universo de 640 alunos de uma grande escola. E trabalhando dentro de sala de aula, dentro da grade horária com eles, houve um momento em que aplicamos um questionário e só houve unanimidade em dois momentos, com essas 12 turmas. Quando perguntados sobre o que estaria por trás da violência, as 12 turmas foram unânimes em dizer que era a falta do respeito. E quando perguntados sobre qual era a solução para a violência, as 12 turmas foram unânimes em dizer que era a prática do respeito. Inclusive, vários alunos, publicamente, na turma deles, disseram, olha, eu reconheço que eu não respeito os colegas, mas admito que se houver respeito, a gente vai cessar a violência. E aí nós nos reportamos ao aspecto familiar. Onde os alunos aprendem a agressão verbal que manifestam na escola? A agressão moral? A agressão física? A agressão material, danificando bem o patrimônio do colega? Onde aprende a violência psicológica, a violência sexual e que desemboca numa violência virtual. Então nós fazemos um... O bullying começa em casa. Infelizmente, precisamos admitir que mais de 90% dos protagonistas são formados em casa, são formados na família. Estudos que demonstram que o autor da vítima, na vida adulta, ele vai ter mais chances de ter filhos autores e as vítimas terem filhos vítimas. Ou seja, você acaba perpetuando aquele comportamento. Por exemplo, o estudo longitudinal, feitas por Dom Eus, que é chamado pai do bullying, o primeiro pesquisador noroeguês que desenvolveu esse tema e descobriu essa fenomenologia, mostra que um percentual altíssimo de agressores, ao longo da vida, até 25 anos, tiveram casos de ocorrências policiais. E há um grande envolvimento com o abuso de drogas, além de formação de gangues. E aqui em Brasília, nós temos um excesso de formação de gangues. E precisamos considerar que 80% dos agressores foram agredidos, foram vítimas. Então, estão reproduzindo essa violência. E o que a doutora Carmen coloca, procede, por quê? Porque nós temos feito os estudos que esse aluno desenvolve essa habilidade de liderança, enfim, a partir do momento que ele subjulga o colega. Ele é o valentão, ele é o tirano, ele é o que oprime, que humilha. Ele é o popular, tem um jargão hoje na vida. E ele leva esse comportamento para a vida acadêmica, ele leva para o ambiente de trabalho, e lá é o mobbing, é o assédio moral. E na futura constituição familiar, ele leva esse comportamento na relação marido e mulher, e os filhos estão aprendendo. Então, nós vemos que há um ciclo. E hoje a minha pesquisa está direcionada... Bate na mulher, vai bater nos filhos, e os filhos vão reproduzir isso. Mas, Lúcia, há casos muitos de mulheres que batem nos maridos. Inclusive, em consultório, eu já pude atender vários casos assim. Então, essa questão é uma violência generalizada. Bom, nós já estamos recebendo perguntas aqui de telespectadores. Ana Maria de Brasília, ela diz o seguinte. Sofri bullying na minha infância, sendo chamada de neguinha, quatro olhos, olívia palito, entre outros. E carrego comigo essa marca até hoje, com 45 anos. Faço terapia e descobri que as manias que tenho, como consumo exagerado com roupas, sapatos, perfumes, e a preocupação em ter sempre uma boa aparência, são consequências do bullying sofrido na infância. Gasto além da conta para suprir essa carência. Isso, de fato, pode ser carregado para a vida adulta? Temo pelos meus filhos. Como tratar esse assunto com eles? Bom, com certeza isso pode ser levado para a vida adulta. Inclusive, em consultório, eu pude trabalhar com pessoas, tanto com aspecto de autoestima rebaixada ou com dificuldades de lidar com figuras de autoridade, que pessoas com mais de 40 anos que sofreram bullying. Na sua época de escolar, e ficaram traumatizadas, marcadas, carregaram esse fardo ao longo da vida. Então, é um fenômeno que se não for devidamente encaminhado e tratado, realmente a pessoa fica sequelada e desenvolve sequelas. E, como já mencionamos, isso se reproduz, se perpetua na vida familiar. E ela pergunta como tratar esse assunto com os filhos. Eu acho que, enfim, para além de uma intervenção clínica, já referida pelo José Augusto, nós, como gestores de políticas públicas, a gente tem que pensar, bom, como é que a gente pode acessar a população um conjunto de possibilidades para fazer este enfrentamento. E uma das coisas que nós vimos discutindo, especialmente junto com o MEC, com o Ministério da Educação, é a possibilidade de que esse grande programa que está se constituindo, que é o Pró-Infância, que é a construção de unidade de cuidados, de educação infantil, ou as chamadas creches, que a presidenta Dilma estipulou uma meta de 6 mil novas unidades nos próximos quatro anos, que dentro deste equipamento do Pró-Infância, a gente possa ter já atividades tanto de orientação à paz, quanto já de, digamos, educação em direitos humanos para a primeira infância. onde, de zero a seis anos, através de materiais lúdicos, de jogos, a gente hoje teve conhecimento de uma ONG que trabalha com fabricação de bonecos, onde possa ter lá a boneca negra, o boneco cadeirante, o boneco gay, e desde cedo poder conviver com essa diversidade, com esta, digamos assim, desenvolver tecnologias de convivência, onde o respeito humano esteja consagrado como uma premissa da relação. Maria Ângela da Silva, de Brasília também, ela diz, minha filha é de seis anos, minha filha tem seis anos e vinha sofrendo bullying na escola há tempo e sem que ninguém percebesse. As coleguinhas da escola, da mesma faixa etária, a discriminavam, a isolavam, roubavam as coisas dela e cobravam balinhas, brinquedos, coisas desse tipo para ela poder ficar na sala. Quando a mãe reclamou na escola, a direção mandou que ela rezasse. O dono da escola falou que era exagero e os pais das crianças não quiseram tomar conhecimento. Ela trocou de escola e hoje faz terapia, passou a tomar remédio controlado e sofre de pânico até hoje. Isso faz um ano. Qual a responsabilidade da escola? Os professores estão preparados para reconhecer esses casos? Me sinto culpada por não ter identificado antes. Olha, eu gostaria de responder o seguinte, eu passei nove anos últimos trabalhando com formação de pós-graduação e mestrado, viajando o país, trabalhando com um público de educadores. E o que nós notamos é que realmente a nossa comunidade de professores, educadores, profissionais de educação não estão preparados para lidar com essa fenomenologia. Ele não precisa ser um psicólogo, mas ele precisa saber identificar, diagnosticar e dar o devido encaminhamento. Além disso, não pode ser considerado como um problema exclusivo do professor, como nós temos visto. O problema é jogado sobre o professor, não. É um problema da família e mais, viu, Lúcia, não é um problema só da educação. É um engano achar que é isso. É um problema da educação, da saúde, da segurança pública, dos direitos humanos, não é? E é um problema de todos, que só pode ser resolvido com estratégias abrangentes. E eu gostaria de fazer um questionamento muito sério. Quando nós trabalhamos com os alunos das escolas e passamos a ouvi-los, nós descobrimos que muitos deles apresentam proposta de solução para o problema. O problema é que nós temos institucionalmente o MEC, a Secretaria de Educação, enfim, material didático, tudo é feito pelo aluno, mas em momento algum o aluno é ouvido para dizer você está satisfeito com a escola que tem, você está satisfeito com a educação. Então, eles são considerados incapazes do ponto de vista de expressar o que sentem em relação à escola. Agora, no caso, a escola também tem uma responsabilidade, não é? Tem. Inclusive, o Ministério da Educação tem esta preocupação e existe já há alguns anos, desde a gestão do presidente Lula, um programa que se chama Escola que Protege. Ele é um programa que trabalha com a formação dos professores, seja dentro do ambiente universitário, durante a sua graduação, ou então quando essa universidade capacita professores que já estão na rede escolar. O que funciona Escola que Protege? Ele permite que o professor tenha mais habilidade para identificar essas situações. O que é briga comum entre crianças? O que é bullying mesmo? E até mesmo pelo próprio comportamento, esta criança que está mais tímida em sala de aula, mais ansiosa, que baixou o rendimento escolar, que tem problemas de frequência, até mesmo de evasão escolar, quer dizer, há um conjunto de sinais que pode levar a uma identificação precoce dessa situação. E os pais se verem que a criança está tendo dor de cabeça, que não quer ir à escola, com muita frequência. Então, por isso que José Augusto referiu que é uma questão de saúde. É, mas é, porque se nós formos considerar os sinais e sintomas apresentados, mudança de humor, mudança de comportamento, sintomas psicosomáticos diversificados, dá a hora de ir para a aula, a criança tem dor de estômago, dorzinha de cabeça, passa mal, passou a hora de ir para a escola, ela fica boa. Agora, o que nós temos que pensar é o que se gasta... E nessa idade, por exemplo, tão nova, de seis anos, cinco anos, já é considerado bullying? Não, não, não. Pois é, porque no caso, essa menina tem seis anos. Nesse caso, é comportamento agressivo, porque nessa idade, eles ainda não conseguem interagir no sentido de coagir um ao outro em relação a uma terceira, a uma vítima. Ainda não tem essa... Mas é comportamento agressivo. O tipo da faixa etária, entre vários países, é de nove a quatorze anos. José Vieira de Miranda Filho, ele mandou um e-mail perguntando, a intolerância no trânsito pelos pais na presença dos filhos não reforça a prática do bullying? Bom, reforça, sem dúvida, o comportamento agressivo, porque nós trabalhamos com os pais assim, os pais costumam dizer, mas eu falo isso, já repeti mil vezes para o meu filho. E ele não associa que a criança não está aprendendo necessariamente pelo que ouve, mas pelo que vê, pelo que sente, pela mobilização emocional daquele pai, daquela mãe. Então, a criança está dentro do carro, está assistindo a reação agressiva do pai, ao trânsito, e está introjetando esses comportamentos, com certeza. As piadas que os pais fazem. As joações dentro de casa, a perseguição, às vezes, de um filho que é rejeitado em detrimento de um favorito, são comparados, e as atitudes vêm desse ambiente familiar. Bom, você comentou aí da pró-infância, da escola que protege. Agora, no âmbito da Secretaria, na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, como é que se trabalha esse tema do bullying? Nós estamos já há dois anos desenvolvendo uma iniciativa que tende agora a ganhar maior escala nesses próximos quatro anos, que é o chamado Observatório de Adolescentes. Nós temos um grande portal, que a Secretaria disponibiliza na internet, que é o Observatório Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, mas nós temos observatórios presenciais que são colocados na rede escolar. Como funciona o Observatório de Adolescente? A própria escola faz um núcleo desse observatório, onde alunos que têm algum tipo de liderança, pode ser uma liderança esportiva, uma liderança porque é nerd, porque sabe tudo de internet, o outro tem uma liderança que é mais social, enfim. Esses líderes que os próprios adolescentes se identificaram, eles desenvolvem atividades na comunidade escolar. Então, é uma educação entre pares, como a gente costuma dizer, que tem muita efetividade, porque um adulto às vezes pode ser até mais careta na abordagem com os adolescentes. E quando você faz um núcleo de trabalho de jovens, o que os reúne é a diversidade, você já dá uma sinalização de que tem que ter respeito e tolerância com essa diversidade. Então, esse núcleo tem um adolescente que é gay, um adolescente que é o bambã no esporte, e quando você diz assim, mas como é que este boiola está ali com o que é o big big, o sarado no esporte? Então, você já vai quebrando as lógicas e os preconceitos. Então, é um trabalho super interessante e nós estamos agora dando maior escala para associar ao programa Mais Educação, que o MEC também desenvolve, que é a atividade no contraturno escolar. E o trabalho da sociedade? Quer dizer, vocês têm esse centro multidisciplinar? Nós somos um outro centro do que é o setor. Vocês fizeram esse livro, né? Exatamente. Vamos mostrar aqui. É, o bullying escolar. Nosso trabalho, ele vem sendo realizado com essas capacitações, escolas de paz, mas nós também temos tentado sensibilizar o Congresso Nacional e esse ano tivemos uma felicidade inicial de sensibilizar a formação de uma frente parlamentar mista de combate ao bullying e outras violências, e chegamos a elaborar o estatuto dessa frente, e à medida que foi empossada, fomos esquecidos. E eu gostaria de dizer que o assunto é muito sério, porque de lá para cá nós já tivemos a incidência de algumas ocorrências graves, nada foi feito, nós tínhamos projeto no SICONVE, recebemos telefonema de assessor parlamentar nos estimulando, desestimulando a continuar. Agora, interessante, nós temos pleiteado a criação de um observatório nacional da violência com ênfase nesse bullying, e aqui em Brasília nós trabalhamos já há alguns anos em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares, a Confederação Nacional das Escolas Particulares tem estado... Brasília é campeã em bullying? Segundo as pesquisas, se mostra campeã em bullying, mas eu questiono se não é devido ao fato de que, por nossa inserção aqui, desde anos de 2004 para cá, quando trouxemos o tema, Brasília foi pioneira em debater esse tema, tem um centro multidisciplinar em Brasília, com sede aqui em Brasília, Então, aqui houve um maior debate sobre esse tema, né? Bom, mas nas pesquisas ela se mostra campeã no bullying. E também tem havido experimentos, tanto em escolas particulares, em escolas públicas, que se mostram com resultados excelentes no enfrentamento do bullying. As poucas pesquisas que foram desenvolvidas no Brasil, né, evidenciam que nós temos uma proporção maior de autores e também de vítimas em comparação com o país onde as pesquisas foram feitas. Secretária, mais uma pergunta aqui por e-mail, que pergunta qual o papel do Estado na prevenção do bullying? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é muito claro, né? A proteção da criança e adolescente é uma responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, né? Então, nós precisamos que as famílias se preparem melhor, né? Na educação dos seus filhos, na proteção, para garantir um desenvolvimento saudável. E é importante frisar que os pais hoje estão muito preocupados com a educação de qualidade, né? Mas a educação de qualidade também é um lugar, né? É favorecer um ambiente onde aquele estudante se sinta bem, né? Porque onde ele não vai se sentir bem, onde ele vai ter aprendizados, né? De uma convivência que não é pacífica, que é hostil, né? Não é uma educação de qualidade. Então, eu acho que quando o MEC propõe valores humanistas nessa educação de qualidade, eu acho que esta é a grande resposta que o poder público pode dar nesse momento e que lhe compete mais diretamente. O nosso tempo está meio que chegando ao final aqui. Quais são os desafios nessa área? É necessária a criação de um fórum nacional? Olha, nós do SEMEOBES, com outros parceiros, nós realizamos em 2006 o primeiro Fórum Brasileiro sobre o Bullying Escolar. E agora, para o mês de novembro, do dia 25 a 27 de novembro, estaremos realizando o segundo Fórum Brasileiro sobre o Bullying Escolar. Nesse primeiro, nós elaboramos, tivemos a participação de todos os segmentos da sociedade e elaboramos a Carta Aberta de Brasília. E em 2006, essa Carta Aberta apelava aos segmentos públicos no sentido de que se tomasse uma providência de enfrentamento do bullying. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, o bullying tem solução. Nós temos exemplos de escolas em que a pesquisa foi aplicada no início do trabalho ali havia 66% de envolvidos e, ao longo de quatro semestres, dois anos, caiu para 4%. Então, há casos notáveis de redução do comportamento bullying e comportamento agressivo. E é um assunto somente da educação, mas passa por uma conscientização geral, como eu disse, de educação, saúde, segurança pública, justiça, direitos humanos principalmente. E é preciso um envolvimento de toda a comunidade. O Disque 100 recebe muitas denúncias sobre bullying? Nós não categorizamos, por incrível que pareça, o bullying. Porque o bullying, como tem várias manifestações, às vezes ele acaba, na denúncia, aparecendo mais como uma dessas manifestações, como violência física ou violência sexual. Mas qualquer pessoa que sofra bullying, ou os pais, devem ligar para o Disque 100. Qualquer pessoa, inclusive os próprios adolescentes. Eles mesmo podem fazer a denúncia, chegar ao Disque 100 e, em 24 horas, a gente envia isto para as autoridades locais. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações livres, finais, por favor. Bom, eu gostaria de dizer aos pais que estão ouvindo, o bullying tem solução. E é preciso educar os filhos na paz. É preciso acolher os filhos. É preciso aprender a escutar os filhos. E muitos pais se surpreendem com a capacidade que os filhos têm, muitas vezes, de dar sugestões relevantes para a própria vida em família. É preciso ter brandura. Agora, é preciso ensinar a tolerância. E eles aprendem com um exemplo. A solidariedade é outro fator importante. Cooperação. E isso se ensina, ensinando a criança a cooperar na vida comum do lar, nos afazeres do lar, a se envolver com a vida da família. Além disso, o respeito. O respeito é essencial. E muitos pais que têm procurado, e nós temos orientado com resultados, nós temos dito assim, respeite o seu filho, respeite a sua filha, aprenda a ouvi-los. E aí nós vivemos um grande conflito, porque a vida tribulada faz com que pai e mãe saiam de casa para ganhar a vida e chegam em casa cansados e ainda tem a demanda de atender os filhos. Mas é preciso tirar o paletó, a gravata e para o chão, brincar com essas crianças e aprender a ouvi-los, a participar da vida escolar. Não é só cobrar, você estudou e fez o dever, fez as tarefas, como está na escola. Mas é ouvir as histórias que eles têm para contar. E essas histórias são recheadas de fatos, de situações que eles vivenciam. E dizer que há solução. Agora, dizer também, se percebe mudança no comportamento do seu filho, procure a direção da escola, encaminhe por escrito, exija providências, busque instâncias superiores, mas não permita que o sofrimento se prolongue por mais de 24 horas. Não quer dar o site do CO? Eu gostaria de dar o site www.cemeobes.com.br Sai na nossa tela. E também o site Augusto Pedra, www.augustopedra.com.br. Estaremos à disposição. Muito obrigada. Secretária. Bom, queria então também colocar à disposição o Disque Sem, ele não é apenas um canal de denúncia, ou seja, ali onde você vê que houve uma violação de direitos como o bullying, que a vítima pode acessar, ou que alguém que testemunhou possa acessar, mas chamar a atenção de que ele é um disco de direitos humanos, onde o agressor também pode nos telefonar e pedir orientação, pedir ajuda e indicações nesse sentido. Então, o que nós queremos, tanto proteger a vítima, quanto poder reorientar a vida, o projeto de vida do agressor, e tudo isso em nome de que uma sociedade como o Brasil hoje vem se desenvolvendo economicamente, se projetando como uma grande nação no cenário mundial, certamente o Brasil grande que queremos é um Brasil que também leve em conta valores humanistas, de tolerância, de convivência e de solidariedade. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Agradecemos a presença de nossos convidados, Carmen Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e José Augusto Pedra, psicólogo e coordenador nacional do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre Bullying Escolar. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra até lá. Continuamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho